E aí, pessoal? Hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas alterações secretas que aconteceram na primeira versão de testes do Android 12, a Developer Preview 1. Para quem não está muito ligado, a Google já lançou duas versões de testes do Android 12, a Developer Preview 1 e a Developer Preview 1.1. Ela lançou essa versão 1.1 para arrumar alguns bugs bem críticos que estavam acontecendo na Beta 1. Tinha problema de aparelho não ligar depois que atualizava, então apesar de ser uma build já bugada por ser uma versão de testes do Android, estava mais bugada do que de costume, então a Google resolveu lançar essa versão 1.1. Mas em questão de features, as duas são as mesmas, tanto que aqui no canal eu já tinha gravado o vídeo de novidades da primeira Developer Preview do Android 12, quem tiver algum interesse, recomendo que vocês assistam. Depois que lançou essa versão 1.1, eu não gravei nada aqui no canal, porque não tiveram alterações de features. Só que, pessoal, essas versões de teste têm muita coisa escondida, tem muita coisa que não foi implementada, que a Google ainda está trabalhando para deixar aquela feature do jeito que ela quer que seja implementada, tem muita coisa que ainda requer um certo desenvolvimento, então tem coisas que estão incompletas, mas estão presentes na build. E com isso, muitos desenvolvedores da comunidade acabam fuçando no firmware dessas versões, acabam fazendo alguns testes e mexendo com o software no geral. E teve um desenvolvedor aí, o K-Dragon, ele criou um módulo para o Magiesc, que habilita um monte de features escondidas nessa versão do Android 12, no caso a Developer Preview 1, e inclui também a Developer Preview 1.1. Vamos começar mostrando as alterações secretas na interface, porque a interface do Android 12, aparentemente, vai mudar bastante. Eu vou descer aqui a barra de acesso rápido, e vocês podem ver que o estilo dela já deu uma mudada, né? Você não tem aquele fundo opaco, agora ele acompanha umas certas cores. Essas cores, tanto a de fundo quanto a cor aqui de destaque, ela vai trocar de acordo com o seu papel de parede. Aqui eu estou com esse papel de parede, padrãozinho, vou pegar outro, e vocês vão ver que as cores, né, aqui da interface vão trocar. Vou pegar qualquer cor aqui mesmo, essa daqui, vamos pegar esse outro que é mais verde, ó. Aqui, ó, botão de aplicar. Tá na de bloqueio, tela inicial. Vou descer aqui a barra de acesso rápido, e vocês podem ver que as cores, né, deram uma modificada. Aqui não mudou muito a cor de fundo, deve ser por causa desse papel de parede mesmo, né? Deixa eu pegar outra aqui, mas vocês viram que a cor de acento realmente trocou, ficou aqui meio que um limão, um verde mais claro, né? Vamos pegar essa daqui e aplicar também, lá de bloqueio, tela inicial. Descer a barra de acesso rápido, e agora essas cores trocaram, né? Ficou meio que um amarelo, e a cor de destaque ficou um azul. Essas cores também são presentes em outras partes da interface. Vou abrir o aplicativo de configurações, abrir uma seção aqui, tipo a de rede internet, e, ó, o fundo, fica aquele fundo meio amarelinho, né, que tinha aplicado. A cor aqui de destaque também fica aparecendo. Aqui é a tela de bloqueio, ó. Se eu for subir aqui pra senha pra desbloquear, é que eu tô sem senha, mas eu vou botar aqui uma senha rapidinho. Quando você vai desbloquear a tela, essa parte, né, de senha, também acompanha aquela corzinha, e essas alterações são presentes tanto no tema claro, que é o tema que eu tô atualmente, quanto no tema escuro. Vou abrir aqui o aplicativo de configurações, vou aqui na parte de tela, e vou tá ligando o tema escuro. Tema escuro ligado, a cor, né, de destaque continua sendo a mesma, mas a cor de fundo, ela tá um preto, só que tá um preto um pouco mais claro, por causa do papel de parede, né? Além disso, ocorreram algumas outras alterações na barra de sucesso rápido. Vocês perceberam? A barra de brilho, né, tá com um estilo diferente, tá um estilo meio estranho, não parece combinar muito, né, com os toggles da interface, mas sofreu aqui uma alteraçãozinha. Outra coisa é que aqui no lápis, é que você pode ocultar o rótulo dos toggles. É só vir aqui nos três pontinhos e marcar essa opção que tá sem nome, né? Só tinha lá marcada, e agora os toggles não tem mais rótulos, aparece só o ícone mesmo. Também aqui de toggles, tem mais dois toggles novos, toggles bem interessantes, junto com eles ativados, né, mas é só arrastar aqui pra cima o toggle pra colocar. E os dois toggles novos são esses, ó, o de bloquear a câmera e o de desativar o microfone. Então você pode desativar, né, o microfone globalmente ou a câmera. É só ligar aqui os toggles e já era aplicativos, né, que tentarem usar aí a câmera ou o microfone, não vão conseguir porque eles foram desatabilitados globalmente. Vou tá abrindo o player de música, pra tirar a música tocando e vocês verem, né, como que fica o player compacto na barra de sucesso rápido. Então, botão aqui de play, música tocando, vou descer a barrinha. Com esse fundo novo, eu acho que o player compacto fica menos pior, já que você tem, né, uma certa margem aqui nos cantos do player e fica legal, mas o player ainda continua meio estranho, né. Mas vamos ver como que fica aqui em atualizações futuras. Houveram também algumas alterações ocultas na tela de bloqueio e o estilo do relógio, né, tá diferente. Então aparece aqui, né, a hora bem grandona, estilo aqueles expira, né, que aparece a hora em cima e os minutos embaixo e em cima também aparece aqui a data, né. Eu achei bem estranho essa hora aqui bem grandona, só que tem que relevar essa função, esse recurso, né, ela não tá implementada por completo, então deve sofrer alterações. Quando você tiver alguma notificação ativa e ela mostrar a tela de bloqueio, o relógio dá uma adaptada. Vou deixar aqui uma música tocando de novo, vou bloquear a tela e desbloquear e a hora ela fica arrastada aqui pro canto, aparece a notificação logo em cima e a data continua no mesmo local. Uma função que eu tinha mostrado no vídeo anterior sobre as novidades do Android 12 era o novo estilo do aplicativo de configurações. Lá naquele vídeo eu tinha falado, né, que esse novo estilo seria pro modo de uma mão só, mas não tenho certeza se vai ser, porque o Android 12 já traz uma função oculta pro modo de uma mão só. Então, talvez, né, esse novo estilo de aplicativo de configurações seja definitivo. Não sei, temos que aguardar, né, novas versões. Mas se você não viu as alterações, basicamente o aplicativo de configurações ficou mais simples. Você tem, né, a lista de configurações, tem o título da configuração e o ícone, igual era antes, né, só que tá de uma forma mais simples. Em cima tem a barra de pesquisa, também igual era antes. a sua foto da conta da Google e em cima algumas dicas. Creio eu que o aplicativo de configurações antigo aparecia as dicas em forma de blocos, aqui agora deve aparecer na parte superior. Se você entrar em alguma configuração, o título, né, aparece na parte superior e aparece uma toolbar expandida, mas enquanto você vai scrollando o aplicativo de configurações, esse título é juntado, né, incrementado junto com a toolbar ali da parte superior. Além de que o fundo tá acompanhando as cores do tema e também alguns toggles foram modificados. Tipo aqui o toggle de Wi-Fi, ó, ele fica grandão e tem um estilo diferente. Ainda no aplicativo de configurações, agora a gente pode acessar o painel de permissões. Esse painel de permissões já aparece, né, em diversas custom ROMs. Creio eu que era algo que já tava no OSP, mas não tinha sido implementado ainda. Não tenho certeza disso. Só tô aqui falando mesmo, porque já vi esse painel em custom ROM, né? Mas é só vir aqui, ó, em privacidade, vai em gerenciar permissões, vai nos três pontinhos e marca painel. Aqui vocês estão vendo o meu censurado, porque aparece o meu e-mail, aparece mesmo uma informação, que isso daqui é pra uso interno e é pra depuração. Vou só descer aqui embaixo e agora você já consegue ver melhor, mas é o mesmo painel, ele mostra, né, quais permissões os aplicativos usaram. Tipo aqui a Google, o aplicativo da Google, o seu local, às 14h14, aplicativo de YouTube Music, né, as pessoas aqui, arquivos e mídia. Então, o painel de permissões, que mostra quais aplicativos usaram uma certa permissão e quando ela foi usada. Vamos agora pra parte de gestos, porque ela tem uma coisinha nova, sistema, aqui em gestos, e aqui, ó, essa opçãozinha swipe for notifications. O vídeo que aparece de exemplo, fala pra tá deslizando o sensor de impressão digital, né, mas não é isso, se você ler o texto, embaixo também fala, deslizar pra ver a notificação, deslize para baixo, no canto inferior da tela, para mostrar as notificações. Então, se você quiser ver as notificações, ó, você pode só ligar essa opção e arrastar, né, aqui pra baixo, que ele já vai mostrar, ó. Arrasta aqui pra baixo e ele mostra. Arrasta aqui pra baixo e ele mostra. Um gesto, né, pra você ter acesso rápido às suas notificações. É até fácil, né, se você está usando o sensor com uma mão só, fica muito mais fácil acessar as notificações por aqui, ó. Deixa a opção desligada, não funciona, ligou, ela funciona. Voltando, vamos falar agora do modo para uma mão, né, o modo de uma mão só e só marcar ele aqui, também na parte de gestos, só deixar essa opção marcada, usar pra modo de uma mão só. Agora, o gesto de deslizar pra baixo não vai mais descer a sua baixa de notificações. O gesto de deslizar pra baixo vai ativar o modo de uma mão só. Eu abri aqui o aplicativo de telefone, aberto, vou criativar o modo de uma mão só. Só arrastar daqui pra baixo que ele já ligou aqui o modo de uma mão só pra mim e eu posso usar o aplicativo normal aqui. O aplicativo de telefone ele tá meio estranho. Vamos usar aqui em outro. No aplicativo de configurações mesmo, ó. E aqui pra home inicial dele, descer pra baixo e ele já ligou o modo de uma mão só. Também não tá funcionando 100%. Você pode ver que a barra de status não tá aparecendo aqui, mas você consegue acessar. Só que é um modo de uma mão só. Não tem como resizear ele, ó. É um valor fixo, né? Mas tem como ativar aqui. Houveram algumas modificações no modo PIP. Agora você pode resizear, né? Usando aquele gesto de pinça. Então, ó. Só subir aqui pra cima, descer a janelinha pra baixo. Você pode agora resizear usando a pinça. Antes você tinha que pegar, né? Em um dos cantos, tipo o canto superior direito ou o canto superior esquerdo pra conseguir diminuir, né? O tamanho do PIP. E agora não. Você pode usar, né? O gesto de pinça. Isso aqui vocês estão vendo com o vídeo no modo paisagem. Mas olha que bacana que acontece quando eu pego um vídeo no modo retrato. E, ó. Pego aqui um vídeo no modo retrato. Pausar ele. Ativar o modo PIP. E olha que bacana. Pra vocês verem como isso aqui tá realmente em desenvolvimento, ó. Vou fazer com o gesto de pinça. Ai, muito engraçado. A próxima feature já existe em diversas ROMs de fabricante e até em algumas custom ROMs que é a função de captura de tela estendida. Então, vou tirar aqui um print, ó. Ele na parte inferior eu posso marcar a opção de rolar. Vou selecionar aqui. E ela já vai tirar um print, né? Estendido. Abre aqui o aplicativo de galeria. Permitir. E, ó. Acabamos de capturar a tela de forma estendida. E, por fim, o último recurso oculto é o auto-ranqueamento de notificações. Então, se um aplicativo usa algum tipo de notificação, creio que só vai servir pra notificações persistentes, o Android vai definir, né? O ranqueamento automático pra ela. Vou pegar aqui o aplicativo Matel Terminal. O aplicativo que cria, né? Uma notificaçãozinha. E vou tocar na flechinha, né? Essa flechinha já fala, ó. Essa notificação foi automaticamente classificada como auto-prioridade. Isto é correto? E você pode colocar, por exemplo, não. E aí ele vai falar pra você como que você quer usar. Quer usar como automática mesmo? Classificada como prioridade? Uma prioridade? Quer usar como padrão? Quer usar como silencioso? Então, um ranqueamento automático de notificações. Como que isso vai funcionar? Como que o Android vai ranquear? Eu, particularmente, não sei. Mas vamos ver, né? O que acontece aí no futuro. É, hein, pessoal? Parece que o Android 12 vai sofrer algumas alterações na interface. É, vamos ver, né? Como que chega nas versões sinais. Agora não dá pra tirar muito uma opinião, né? Porque ainda tá em desenvolvimento. Tem algumas coisas bem bugadas, né? Aquele negócio de você ressaisir ao PIP no modo retrato é muito engraçado. Tem outras coisas que são estranhas, né? Tipo, o relógio grandão na tela de bloqueio. Também, né? A barra de brilho, essa nova barra de brilho não aparenta combinar muito com o estilo da barra de saço rápido. Mas aquele negócio do tema ser dinâmico, né? E o pegar as cores do seu papel de parede é muito interessante. Mas, pessoal, não tem jeito. Temos que aguardar as próximas versões. Vamos ver o que acontece nesse Android. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar o link desse modo pra quem quiser baixar na descrição. Só vai funcionar no Android 12, né? Nas Developer Preview. E é isso. Escreve aí, deixa o like e bye-bye.